A construção de um novo corredor logístico na região Médio Norte avança em Mato Grosso. O governo do estado entregou no município de Ipiranga do Norte 34 quilômetros de asfalto novo na MT-010, pavimentação urbana de 3 quilômetros na Avenida Rio Branco e o Anel Viário. Com extensão de mais de 10 quilômetros, a obra garante acesso rápido aos motoristas e principalmente aos caminhões de carga, sem precisar entrar na cidade, totalizando investimentos de 53 milhões de reais. Vai ser um dos principais corredores do estado de Mato Grosso. Nós temos que pensar que essa região aqui, nós estamos na 242 com a 010. A 010, ela sobe de Ipiranga até Alta Floresta. Nós já temos até Tabaporã pronta, inaugurada. Este primeiro trecho é a primeira inauguração de uma estrada que já está concluída. E aqui em direção a Itaiangá, nós já temos a 242 pronta e estamos trabalhando de Itaiangá até Bras Norte. E que eu acredito que até o final do ano de 25 vão estar concluídas. É um sonho de toda a população, de toda a região. Isso aqui não muda o Ipiranga, muda uma região. Uma região que era esquecida. E hoje nós estamos num centro, num desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Prefeitos da região ressaltaram o avanço econômico dos municípios com o novo corredor logístico. Dois anos atrás nós escoávamos a produção somente pela 163, numa rota que hoje todo mundo conhece, que é uma rodovia que está com transtorno, com gargalo. São várias rotas alternativas que irão desafogar o escoamento da produção por rotas alternativas, por rodovias estaduais alternativas, como a MT-010, como a MT-242. Esse investimento em infraestrutura, de rodovias, de MT-s, é importantíssimo para encurtar distância, para levar o crescimento e desenvolvimento econômico, para regionalizar ele para o interior do estado. Então é uma ligação importantíssima e isso gera muita oportunidade para muitas pessoas no desenvolvimento. Caminhoneiro há mais de 30 anos, seu Darlos corta o Brasil transportando cargas. Segundo ele, andar pelas estradas aqui do estado impressiona cada viagem. Aqui no Mato Grosso, por onde sempre eu passo, sempre eu vejo obra do governo, né? E cada vez mais. Se você passa, se eu passo numa estrada esse ano, no ano que vem, ela já está asfaltada. Tipo essa aqui, ano passado eu rodei nessa daqui, onde eu estou hoje, ano passado ela era estrada de chão. Hoje já está asfaltada. Dá mais rápido a viagem, chega mais rápido no destino, mais seguro, né? Ficou bom para todos nós.